Olá pessoal, vou mostrar pra vocês hoje House of Cards série da Netflix em Blu-ray lançada nos Estados Unidos Aqui no Brasil infelizmente House of Cards só saiu em DVD, não tem lançamento dessa série em Blu-ray E o que é mais legal, essa edição dos Estados Unidos então com legendas em português brasileiro Série aclamada, premiada inclusive, e que hoje aparece aqui no nosso canal pra gente ver os detalhes Tá aqui, eu tô mostrando aqui a parte de trás então já da luva E o que mais me surpreendeu é que, olhando assim dentro do pacote, já abri porque eu mostrei isso no JSTV algumas semanas atrás Mas o que me surpreendeu então antes de abrir é que eu achei, nossa, isso aqui vai ser de JPEC E a gente já vai ver como é que é, né? Essa edição eu comprei na Black Friday, saiu 10 dólares, gente, incrível, eu achei Realmente que havia uma edição inclusive sem luva e não tem como ser nesse caso aqui sem luva Pelo que vocês vão ver agora que eu vou mostrar Só mostrando mais alguns detalhes aqui da capa das mãos de Kevin Spacey, sanguentadas ali Olha só, o topo aqui e mais um pouquinho aqui da parte de trás Aí, então, primeira temporada, né? Vamos ver como é que é ela por dentro Olha só, tirar a luva aqui e observem que lindo é isso Aqui tem mais algum material que veio grudado por fora Eu coloquei aqui dentro, mas olha só, gente Aqui o elenco todo da série Estou tentando desdobrar aqui, pronto O elenco todo da série aí, nessa arte preto e branco Vou aproximar aqui mais um pouquinho Para vocês, os personagens principais da série aí E os discos vêm em bolsos aqui por dentro Quantos discos são? Um, dois, três, quatro discos Vou tirar um aqui para vocês verem Como é que é o tratamento aí Da série em Blu-ray Pela Netflix, né? O pessoal fala aí que a Netflix matou o Blu-ray Mas está aí um lançamento da Netflix Uma produção da Netflix Lançada em Blu-ray pela Sony nos Estados Unidos No Brasil também é Fox Sony Aí, né? Então, está aqui O bolso é bastante protegido Tem, inclusive, um vermelho aqui E... Para proteger mais ainda o disco Vou mostrar mais um disco aqui Isso aqui está ainda bem preso, pronto Olha só Olha só aí E a arte se complementa, né? Depois que a gente tira o disco A arte lá atrás Complementa a foto Legal Vou mostrar mais aqui a parte de trás agora, então Olha só E aí as cores da bandeira americana Tem o branco que predomina O azul E cadê o vermelho, hein? O vermelho? Já vou mostrar para vocês aqui Só pegar a luva O vermelho está aqui dentro, gente Olha só Incrível mesmo A sutileza Desse trabalho de House of Cards Em Blu-ray Nos Estados Unidos Recomendo Muito Essa série E essa edição especial Para ter na coleção E torcendo que as próximas temporadas Saiam com essa apresentação Para compor bem A coleção Não é isso? Então vamos fechar aqui de novo Isso que não é de jipec Não é cardboard, né? São os bolsos esses De papelão Deixa eu colocar aqui de novo Peraí Aqui Agora assim certinho Aí Olha o azul aí Como é que fica, né? Atrás E aí ele sobrepõe Ao vermelho Ali dentro da luva O que é Muito legal Certo? Esse foi o nosso vídeo rapidinho hoje aí Espero que tenham gostado Se não assinem o canal Ainda assinem aí Para não perder nenhum vídeo Do YouTube Aqui do nosso canal No YouTube E também lembrando que tem vídeo novo aqui Toda segunda e toda quinta No nosso canal do BJC Certo? Valeu? Obrigado a todos E até a próxima